Como é que você se sentiria se alguém lhe chamasse de Tomé? Você se sente um Tomé? Quem é Tomé para você? Você já agiu como Tomé? O que o Evangelho do Senhor Jesus nos ensina através da vida de Tomé? Vamos ler então esses versículos. Vou começar a partir do verso 19. João 20, a partir do verso 19. Diz assim, Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, A paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus pela segunda vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem nos retiverdes, também lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dítimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos, Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, Se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma, crerei. Amém? Então eu quero retomar de novo a pergunta que eu fiz, logo no primeiro momento. Quero te convidar para estar abrindo a sua sala, e que, através dela, outras vidas possam ser alcançadas, essa mensagem possa ser difundida, e os ensinamentos desse trecho da palavra do Senhor nosso Deus possam nos fortalecer, possam trazer sabedoria em nome de Jesus diante dos dias que nós enfrentamos. Amém? Então veja, aqui, logo nesses primeiros versículos, tem algumas lições, assim, bastante maravilhosas, muito lindas, e que nós precisamos praticar. Uma das lições que esse trecho da palavra do Senhor nosso Deus nos ensina é que nós temos uma tarefa intransferível, perdoar. Algumas vezes eu já ouvi pessoas dizerem, não, quem pode perdoar é Deus. Aqui, em João, a partir do capítulo 20, a partir do verso 20 também, nós vemos o contexto em que Jesus visita os seus 11 discípulos, e ali ele deixa uma mensagem muito clara, reta, e diz assim, olha, aqueles a quem você perdoar são perdoados, mas aqueles a quem você também não perdoar não serão perdoados. Então veja, Jesus nos deixou uma tarefa, perdoar, perdoar. Eu costumo dizer que quando você perdoa uma pessoa, ela está livre, ela torna-se livre de um jugo que ela carregava. É claro que ela não está livre de um dia ela prestar contas diante de Deus dos seus atos, mas diante de você, em nome de Jesus, ela não deve nada. Este é um papel que nós, enquanto filhos, discípulos de Jesus, precisamos praticar. Se tem alguém que te feriu, não deixe que isso continue te magoando. Não deixe que a vida daquela pessoa esteja sendo retida, a bênção sobre a vida delas. Libere perdão, deixe ela se acertar com Deus. Não deixe de cumprir esse ensinamento que o Senhor nosso Deus traz para nós aqui, logo no início da ministração dessa noite. Amém? Mas eu quero me aprofundar um pouco mais. Eu dizia, você já foi chamado de Tomé? Se você, se alguém chegar até você e dizer assim, Ah, Tomé! Qual que é a tua reação? Como é que você reage quando alguém te chama de Tomé? A palavra do Senhor nosso Deus nos ensina que Tomé, a palavra Tomé, significa gêmeo. Algumas vezes aparece na Bíblia Tomé o dídimo, Tomé o gêmeo. Nós sabemos que, em momento algum, a Bíblia mostra quem era esse outro irmão gêmeo. Mas nas tradições, seja ela no grego, ou mesmo no original, a gente vê que sempre quando se referiam a Tomé, diziam o gêmeo. Algumas vezes, a gente percebe que as pessoas, quando querem questionar a sua fé, te chamam, ou chamam uns aos outros de Tomé. Mas a Bíblia nos mostra, e eu quero fazer as citações aqui pra você, que Tomé não foi o único. Tomé é uma daquelas pessoas que é discriminada no dia a dia, por nós mesmos. Talvez você já tenha sido discriminado e você não gostou nem um pouco. Talvez desde criança. Eu me lembro e cito sempre que Jesus também foi discriminado, ainda no ventre. Eu imagino quando Maria chegou e disse que estava grávida naquela sociedade extremamente tradicional, uma sociedade que ainda hoje eles têm o hábito de apedrejar as mulheres adultas, sobretudo aquelas que após a viúver, se casam novamente. Então, eu imagino naquela época a dificuldade que era pra se viver no meio daquele povo. Imagine então alguém carregando essa marca de ser um homem bully, o homem de pouca fé. Imagino como esse discípulo do Senhor Jesus sofreu. Mas eu separei aqui outras passagens que mostram que ele não era o único que dava uma balançada, que dava uma titubeada quando a fé era questionada. Veja, Mateus 8, 26, a primeira parte, mostra aquela passagem que Jesus acalma a tempestade. Então, o mestre pergunta, por que sois tímidos? Homens de pouca fé. Veja, ou algumas versões dizem homem de pequena fé. Então, veja, ali o Senhor estava falando pra todos os discípulos. Nós falamos de Tomé, o homem bully. Ah, Tomé, você precisa ver pra crer. Você precisa tocar, você precisa colocar a mão pra crer. Mas olha aqui Jesus, aí em Mateus 8, falando. Lá em Marcos 14, 31 também, 31 a 33, quando Pedro pediu pra andar sobre as ondas, lembra o que aconteceu naquele momento? Ele faltou fé. Ele titubeou, ele afundou, ele naufragou. Marcos 6, 51, também vai falar sobre aquela passagem do milagre, dos pães e dos peixes. E a Bíblia mostra também que os discípulos ficaram incrédulos, porque a fé deles era pequena. Sabe, às vezes você também se sinta alguém que não tem uma fé capaz de realizar aquilo que a palavra do Senhor, nosso Deus, nos ensina. Talvez você nunca tenha experimentado isso antes. Então eu creio que através dessa administração dessa noite, eu quero te desafiar a viver milagres, a caminhar da mesma maneira como Tomé caminhou. E só pra não ficar naquelas palavras iniciais, nos questionamentos iniciais, quando eu dizia você já se sentiu como Tomé, você já foi chamado de Tomé, você já foi classificado como Tomé. Então eu quero dizer pra você, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero ser como Tomé. Amém? Eu quero ser como Tomé. Talvez você não entenda nada a esta minha afirmação, mas eu repito, eu quero ser como Tomé. Eu quero ter o privilégio de viver aquilo que Tomé viveu. Eu quero presenciar os mesmos milagres que Tomé presenciou. eu quero frutificar da mesma maneira que Tomé frutificou. Amém? Então logo pra você entender assim, logo no começo dessa ministração, eu quero te desafiar a permanecer conosco até o final da ministração, pra que você possa entender verdadeiramente quem foi Tomé. Pra que a gente não fique apenas nesses versículos que mostra o momento em que Tomé estava intrigado. Se questionando, talvez fosse um momento de profunda reflexão na vida de Tomé. E nós carregamos isso como se fosse a única verdade acerca de Tomé. E nós deixamos de valorizar o homem, o discípulo do Senhor nosso Deus. Talvez você também não seja valorizada no meio em que você vive. Talvez na sua casa, a sua palavra é a última, ninguém dá valor pro que você fala. às vezes no meio, na sociedade em que você vive, no seu ciclo de amizades, as pessoas dão risada quando você vai falar. Às vezes na igreja que você frequenta, ninguém te dá a oportunidade de dar um testemunho, de falar das vezes em que o Senhor já se revelou a você, já operou milagres e maravilhas. Talvez você nunca teve a oportunidade de agir como Tomé e dizer assim, eu tenho dúvida, eu não entendo esse aspecto na minha vida, eu não sei porque na minha vida tudo dá errado, eu não sei porque isso acontece, essas coisas só acontecem na casa do meu vizinho, na casa dos meus irmãos, no ministério dos meus irmãos, então se você já viveu alguma situação, alguma circunstância como essa, então essa administração é pra você, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Lá também, em Mateus 17, 20, quando os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, aquele espírito maligno, a palavra do Senhor Nosso Deus revela que Jesus respondeu pra eles que faltava-lhes fé, que eles tinham uma pequena fé e que alguns demônios só seriam expulsos com jejum e oração. Veja, faltava o jejuar, faltava o orar pra aqueles discípulos. Outras passagens, Marcos 9, 31, Lucas 9, 44, Lucas 18, Lucas 18, 31, também vai mostrar que Jesus estava falando sobre a morte deles, sobre o momento em que ele seria recolhido para os pais e o evangelho revela que isso permaneceu escondido, encoberto dos discípulos porque eles ainda, a fé deles ainda não alcançava aquilo que Jesus queria ensinar pra cada um deles. João 11, 15 e 16 mostra uma outra passagem também muito conhecida naquele momento em que o amigo Lázaro tinha morrido e então Jesus se avisa para os seus discípulos que ele ia voltar pra lá, ele queria realizar o milagre e naquele momento a Bíblia relata que muitos discípulos ficaram com medo de voltar pra aquela região porque a perseguição era ferrenha e eles sabiam que eles corriam risco de morte estando naquele lugar. Tomé, João 11, 15 e 16, Tomé vai ser o único que vai se posicionar diante de Jesus e diz assim, eu estou pronto, vamos? Eu estou pronto se preciso for pra morrer com o meu mestre. Por que que ninguém fala isso de Tomé? Por que que só falam de Tomé quando ele diz que ele queria colocar o dedo nas chagas? Quando ele diz que ele queria colocar a mão ao lado na cicatriz do Senhor nosso Deus? Oh, aleluias, aleluias. A Bíblia revela também lá em Marcos 16, 9, Lucas 24, 9 a 11 que quando Jesus ressuscitou e aparece primeiramente pra Maria Madalena, ela e as outras mulheres anunciaram o fato aos discípulos, mas eles não creram no relato de Madalena. E aí a Bíblia diz que mais tarde o Senhor vai se manifestar mais uma vez a dois deles. Está lá em Lucas 24, 13. Eles estavam caminhando ali na estrada que ia pra Emaús, mas a Bíblia disse que, olha, mas os onze também não acreditarem em seu testemunho. E ali, andando lado a lado com os discípulos na estrada de Emaús, a Bíblia diz lá em Marcos 16, 14, que Jesus o censurou pela incretulidade e pela dureza no coração daqueles discípulos. Sabe, às vezes você acha que você não é merecedor das bênçãos do Senhor. Às vezes você acha que você não está pronto, que você não está capacitado, que você tem que fazer alguma coisa diferente pra que você possa ser alcançado pelo Senhor. Pra que você possa ser usado com poder e glória pelo Senhor. eu quero dizer pra você que Augusto Cui, um dos maiores estudiosos dos evangelhos, ele mesmo se auto-identificava como um dos maiores ateus do mundo depois de estudar a mente de Cristo. O perfil psicológico dos seus discípulos, ele diz que a mente deste homem é uma mente brilhante, que nunca existiu na história alguém que escolhesse o pior dos piores e conseguisse extrair o melhor de cada um deles. A pedagogia que Jesus usava era diferenciada. Ele não trabalhava com as mentes mais brilhantes, com as pessoas mais estudadas, não. Ele pegava as pessoas comuns e fazia homens e mulheres comuns se transformarem em pessoas extraordinárias. 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 O contexto em que tudo aconteceu e que fez com que esse discípulo passasse a ser marcado, carregasse essa marca de ateu ainda hoje, aconteceu numa tarde de domingo. A Bíblia relata no livro de João conforme nós lemos que era uma tarde de domingo que os discípulos estavam com medo. Eles estavam trancados dentro do seu esconderijo. Havia uma crise instalada. O rei Jesus tinha sido crucificado. Os discípulos de Jesus estavam sendo caçados. Mas nós vimos também que Jesus aparecem. Então, havia muita expectativa no ar. Madalena, eu imagino, no primeiro momento, ela imaginou que Jesus era o jardineiro. Quando ela percebeu com quem ela estava falando, eu imagino que ela saiu gritando, pulando, correndo, querendo dizer, querendo anunciar que Jesus havia ressuscitado. e quando ela chega e entrega essa notícia, vocês viram como reagiram? Os onze discípulos que estavam ali escondidos, eles também não acreditavam. Mas eu imagino Jesus passando pelas paredes e entrando naquele esconderijo. Oh, aleluia! E então, a palavra diz que eles gritaram quando viram o seu irmão chegando. Nós vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor. Ele esteve aqui conosco. Nós vimos. Nós vimos as marcas da crucificação. Nós vimos os ferimentos daquele corpo. E então, é que Tomé completamente fora daquela atmosfera que estava acontecendo. Aquela atmosfera de milagre. Eu imagino a unção que estava naquele lugar. E aí, Tomé entra sem saber o que estava acontecendo. E eu imagino que ele via o brilho no olhar de cada um daqueles que ali estavam. A alegria estampada. Ainda pouco, ele sabia a situação que aquela cidade estava vivendo, que os seus irmãos discípulos estavam vivendo. A Bíblia diz que ele ficou escondido também alguns dias, rodando, perambulando para lá e para cá. Três dias para lá e para cá. Então, eu imagino que o último olhar que ele teve dos seus irmãos foi aquele olhar de tristeza, aquele olhar de derrota, aquele olhar de decepção. E de repente, ele chega ali no esconderijo, certamente abatido, e ele olha um sorriso estampado no rosto de cada um e de cada uma daquelas ou daqueles que ali estavam. E alguém grita, nós vimos o nosso Senhor, Ele está vivo, Ele esteve aqui conosco. Então, eu imagino o olhar dele ainda abatido, olhando para os seus, mas como assim? Ah, não, 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 eu não posso acreditar nisso, cadê ele? Cadê ele? Então, ele responde, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, se eu não tocar ali com o meu dedo, e também se eu não puser a minha mão no lado em que ele for ferido, eu não posso crer. Quantas vezes nós agimos como Tomé? Quantas vezes o Senhor ministra na sua mente? Quantas vezes o Senhor revela a palavra dele para você? Quantas vezes o Senhor traz a mensagem diária, o bálsamo diário para você? E você joga na lata do lixo porque você não tocou na ferida dele, porque você não conseguiu colocar o dedo nas chagas dele? Quantas vezes a palavra é revelada para você? Quantas vezes você recebe uma palavra rema para o seu dia? E você age exatamente igual Tomé agiu. Se eu não viro o sinal, se eu não colocar o meu dedo no lugar em que os cravos entraram, se eu não colocar a minha mão no lado em que ele foi ferido, então eu não vou crer. Tomé conhecia Jesus. Tomé havia andado três anos com o mestre. Sabe, eu fico imaginando porque Tomé assistiu a crucificação, talvez de longe, mas ele assistiu a crucificação. Certamente Tomé viu aquele corpo sendo retirado da cruz. Certamente Tomé viu a briga que ocorreu depois para decidir quem ficaria com cor. Certamente ele deve ter participado do momento ainda que de longe em que o corpo de Jesus desceu ao túmulo. Então Tomé tinha uma certeza, se é que havia algo que ele tinha certeza era que Jesus havia morrido. Ele sabia que o Cristo estava morto, ele tinha certeza que o Cristo tinha sido crucificado. mas agora ele estava sendo confrontado na sua única certeza. Aqueles que haviam caminhado com ele ao longo de três dias diziam para ele não, ele vive, ele está vivo, ele está vivo. Sabe, o fato de Tomé não ter visto, não tirava a admiração que ele sentia por Jesus. Certamente ele tinha o desejo de continuar pregando, de continuar ensinando as mesmas lições que o mestre Jesus ensinava. No entanto, na mente dele, na cabeça dele, havia uma certeza e pronto, Jesus estava morto. Jesus estava morto. Mateus 22, 14, diz diz que poucos são, muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. Tomé foi chamado, Tomé foi escolhido. Então, só pelo fato de Tomé ter sido chamado, já é um motivo de ficarmos felizes. Se você foi chamado, se eu fui chamado por Deus para ajudar na obra redentora, já é um motivo de nós ficarmos felizes. Mas a Bíblia diz mais, a Bíblia nos ensina que Tomé caminhou com Cristo. Então, Tomé também foi escolhido. eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você também foi chamado, você também foi escolhido, você também foi escolhida. E eu quero lhe perguntar, será que a sua decisão vai ser igual a decisão de Tomé? Será que você vai decidir caminhar com Jesus? Será que você vai decidir seguir os passos de Jesus? será que você vai decidir pregar, ensinar, transmitir as mesmas lições do Mestre Jesus? Se você não estiver disposto, não estiver disposta a fazer isso, então você não pode ser comparado a Tomé. Talvez quando alguém te comparou com Tomé, talvez você tenha ficado com raiva, talvez você tenha ficado irado, mas eu quero dizer para você, isso serve para mim também, se eu não escolher seguir os passos de Jesus, então eu não sou digno de ser chamado de Tomé. Não há motivo para ira, não há motivo para ser chateado, para ficar chateado com a situação ou com a comparação. Talvez haja motivo de vergonha por não ter feito, por não ter escolhido fazer aquilo para o qual o Senhor te chamou, aquilo para o qual o Senhor me chamou. Romanos 1,3 vai mostrar que esse chamado geralmente pode ocorrer de diversas formas. A Bíblia diz que ela pode ocorrer através da obra da criação. Salmos 19,1 e Romanos 1,20 a 23 diz que o universo foi criado, o universo criado revela as maravilhas de Deus de Deus e ele te escolheu. Tudo que ele fez foi para que você comandasse. A Bíblia diz também que você pode servi-lo através da consciência moral, seja você homem ou seja mulher, porque você foi feito a imagem e semelhança de Deus, ainda que o pecado original possa ter nos desconfigurados da imagem dele, segundo Romanos 2,14,15 e a palavra do Senhor nosso Deus nos revela mais aí em Romanos que nós também podemos ser usados através da revelação especial da palavra do Senhor nosso Deus. Então quando você compartilha mensagens da palavra do Senhor nosso Deus, você está sendo um instrumento poderoso nas mãos dele. Amém? Mas a Bíblia diz mais. a Bíblia diz mais e nós precisamos tomar cuidado que muitos vivem o Evangelho as verdades do Senhor de forma cética. Não creem e agem exatamente como Tomé agiu naquele momento. Agem sem crer. Precisa ver para crer. Vivem com as suas vidas mergulhadas em práticas em costumes pagãos. em orgias em debedeiras tudo para vangloriar a carne e não o Senhor teu Deus. E a Bíblia revela mais ela diz que o fato de às vezes nós alegarmos o desconhecimento da palavra do Senhor nosso Deus não nos livrará do lago de enxofre. Diz que essa é uma desculpa que é algo indesculpável. então amados Romanos 1 23 mostra que o fruto do pecado aquilo que nós praticamos ela tem origem lá ainda no jardim do Éden mas nós somos chamados ao arrependimento precisamos viver de acordo com o estatuto de sobrevivência a palavra do Senhor nosso Deus para que um dia nós possamos pelo menos sermos colocados numa situação em que Tomé é colocado diariamente para aqueles que não estudam a palavra do Senhor nosso Deus. O triste é que ainda hoje há muitas pessoas que assim como Tomé falam de Jesus muitos até demonstram o amor pelo Mestre Jesus mas vivem como se ele estivesse morto isso é o mais triste conhecem Jesus falam de Jesus confessam Jesus amam Jesus mas vivem como se ele estivesse morto aquela resposta de Tomé vai nos deixar um ensinamento lindo 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 que nós vamos compartilhar já já o fato é que oito dias depois de Tomé ter dito que ele queria tocar ele queria enfiar o dedo dele na ferida a mão dele naquele buraco que havia ficado do lado nas costelas do Senhor Jesus algo especial volta a acontecer Jesus não vai aparecer para os governadores Jesus não vai aparecer para os principais líderes do povo judeu Jesus não vai aparecer para os soldados humanos mas Jesus vai aparecer novamente para os seus discípulos e agora algo aí no verso 27 20 e 27 João 20 e 27 vai dizer assim em seguida o Senhor nosso Deus vai dizer para Tomé veja as minhas mãos e ponha os seus dedos nela estenda a mão e ponha no meu lado pare de duvidar e creia veja o que o Senhor nosso Deus vai dizer para ele então Tomé vai exclamar meu Senhor meu Deus meu Senhor e meu Deus este é o meu Senhor e o meu Deus são inúmeras as passagens em que a Bíblia revela o poder do toque lembram-se daquela passagem da mulher do fluxo de sangue um toque apenas um toque e ocorreu uma explosão de poder naquele lugar apenas um toque agora Tomé havia tocado então quando ele tocou ele disse é o meu Deus é o meu Senhor oh aleluia 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 na sociedade moderna muitas pessoas incluindo profissionais se utilizam de toques para revelar algo que nós ainda não sabemos imagine você o médico fazendo um diagnóstico ali com um toque com um toque ele consegue detectar por vezes nódulos por vezes uma fratura outras vezes uma luxação eu imagino um cego andando pelas ruas às vezes com uma bengalinha tocando no chão tocando na sajeira tocando nos poços tocando nos carros ele consegue detectar se o caminho que ele está seguindo é o caminho que vai levá-lo para casa com um toque uma mãe consegue saber se seu filho está doente ou não consegue medir a temperatura do seu filho e ver se ele está febril ou não com um toque nós conseguimos saber a espessura a consistência de um objeto tato nós podemos dizer que o tato por vezes acaba sendo o olhar dos cegos pelo tato se consegue distinguir se consegue perceber se consegue escolher consegue se conhecer o dedo às vezes são os olhos dos cegos por vezes os dedos são os olhos dos cegos essa passagem mostra que Tomé naquele momento agiu como um cego ele precisava tocar nas mãos de Jesus ele precisava tocar nas chagas do mestre ele queria saber se de fato ele estava vivo se era de fato o seu mestre nunca havia ocorrido na história da humanidade uma ressurreição Jesus Jesus havia realizado mas ele era o mestre dos mestres era ele quem tinha realizado a ressurreição agora Jesus havia morrido quem ressuscitaria o mestre não era algo corriqueiro comum então eu imagino Tomé naquela situação naquela circunstância circunstância tocando sentindo abraçando gritando chorando dizendo o meu redentor vive o meu Jesus está vivo o triste é que naquela época não não era comum o homem ter os relatos a palavra ela guardada em rolos nós não tínhamos bíblias para todo canto que nós vamos nós não tínhamos filmes contando a história hoje é muito diferente daqueles dias muito diferente dos dias que Tomé viveu mas infelizmente muitos crentes em Cristo pessoas que falam e provavelmente até amam o nosso Senhor Jesus continuam agindo como Tomé agiu precisam ver não mais as chagas não mais o buraco que ficou do lado mas as mãos do mestre operando milagres e maravilhas derramando bênçãos das mansões e dos carrões senão não crê que Ele pode operar milagres e maravilhas nas nossas vidas e nas vidas daquelas pessoas que nós amamos que Ele pode curar que Ele pode restaurar o meu Deus o meu Senhor vive e os mesmos milagres que Ele operou continua operando ainda hoje o que nós aprendemos com a história de Tomé é que todos os discípulos tinham potencialidades e defeitos assim como nós a Bíblia diz em João 13 18 que Jesus conhecia aqueles a quem Ele chamou certamente Ele não escolheu nenhum sem um motivo adequado o Mestre quando convidou cada um dos seus discípulos certamente conhecia as suas fraquezas e as suas virtudes Jesus 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 te conhece Jesus sabe dos teus medos Jesus sabe das minhas incompetências mas quem opera o milagre é Ele Ele só precisa que você esteja disponível que você escolha segui-lo oh aleluia assim como Ele tinha uma missão para cada um daqueles doces e Ele não esperava que eles estivessem capacitados para cumprir a tarefa para cumprir o propósito Ele também tem uma missão especial para você Ele também tem uma missão especial para mim Ele não espera que você esteja pronto Ele espera que você esteja disponível que você esteja acessível aleluia 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 Jesus Aleluia Jesus Talvez quando eu comecei essa administração você pensasse eu não queria ser como Tomé mas a palavra do Senhor Nosso Deus nos mostra que Tomé tinha uma característica muito forte ele não era de fugir ele encarava ele segurava o touro pelo chifre Aleluia Jesus lá no capítulo 11 quando trata da ressurreição de Lázaro como falamos lá no comecinho da palavra João 11 16 revela que Jesus e os seus discípulos haviam acabado de serem ameaçados mas lá estava Tomé dizendo vamos nós também para morrermos com ele Aleluia Aleluia Tomé não temia seguir o mestre e morrer com ele Tomé estava pronto para seguir com Jesus até o fim talvez você já tenha se indignado com alguém que disse ei Tomé mas você devia ter ficado indignado com você mesmo porque Tomé estava pronto para morrer por Jesus e com Jesus e você e eu será que estamos prontos para morrer por ele para morrer com ele Aleluia Aleluia Tomé demonstra que ele confiava sem reservas em Jesus o desejo dele era claro seguir o mestre Aleluia Aleluia João 14 5 vai mostrar uma outra passagem muito linda de Tomé Jesus disse que ele iria para a casa do pai que ele iria preparar um lugar então Tomé fala Senhor não sabemos para onde vai como podemos conhecer o caminho como podemos conhecer o caminho se nós não sabemos para onde vai sabe Tomé expressava tudo aquilo que estava lá dentro dele haviam inseguranças haviam incertezas como aquelas que existem dentro de nós dia após dia Tomé compartilhava com o mestre todas as inseguranças que ele tinha com todo o amor que ele sentia por Jesus com todo o desejo que ele tinha de estar do lado do mestre talvez até mesmo com um sentimento de culpa porque todos os discípulos fugiram no pior momento que Jesus viveu entre os céus no momento de agonia eles não estavam lá então talvez por isso Tomé não aceitava ouvir de Madalena Tomé não aceitava ouvir dos seus irmãos Tomé queria ter uma experiência específica com o mestre Tomé foi ousado Tomé desafiou as impossibilidades e Tomé teve uma experiência única com o Senhor nosso Deus os discípulos disseram nós vimos o Senhor mas para Tomé não bastava que os outros tivessem visto talvez tenha sido um grito desesperado eu também quero ver o meu Redentor eu também quero ter essa experiência eu não vou ficar sossegado sabendo que os outros viram eu quero vê-lo pessoalmente faltam homens e mulheres com essa garra com essa ousadia de Tomé nos nossos dias você e eu também podemos ter as nossas próprias experiências com o mestre Jesus oh Deus oh Deus quem deram nós pudéssemos ter homens e mulheres pai com essa atitude de Tomé nos nossos dias nas nossas igrejas nas nossas casas sendo alguém que ouviu falar que Jesus havia ressuscitado oh Jesus oh Jesus oh Deus nós precisamos dessa ousadia oh Tomé queria ter uma experiência profunda com o Senhor nosso Deus além da dúvida que comumente nós falamos acerca de Tomé nós precisamos tentar entender a agonia que estava dentro daquele coração eu imagino a alma eu imagino os pensamentos por que que eu não estava aqui por que que eu não vi por que que não apareceu pra mim por que que só os outros por que só para os outros sabe Tomé não tinha medo de falar aquilo que ele estava sentindo aquilo que estava movendo aquilo que estava dentro do coração e da mente dele eu imagino que ao ouvir os seus irmãos os seus amigos falarem ao ver os olhos dele brilhando ele desejou intensamente na sua alma estar com o mestre sabe eu quero dizer pra você que Tomé foi um protagonista na história ele não queria ser coadjuvante ele queria ser protagonista ei há uma atmosfera de milagre então eu também quero viver milagres ei Jesus está andando por aqui então eu também quero ver o mestre ele não queria apenas ouvir dizer ele queria andar com ele ele queria tocá-lo ele queria abraçá-lo oh aleluia 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 Tomé não tinha medo de perguntar de desafiar Deus de buscar a verdade ele não conseguiria viver com aquela dúvida ele não conseguiria viver naquela interrogação aleluia 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 na última ceia com o mestre nós temos uma outra lição maravilhosa que Jesus nos deixou graças as interrogações de Tomé lá em João 14,4 quando Jesus diz olha pra onde eu vou vocês sabem o caminho ele rebate de pronto ele bate de pronto não nós não sabemos como é que nós podemos saber o caminho então Jesus vai dar uma lição maravilhosa não só pra Tomé mas pra nós eu sou o caminho a verdade e a vida se não fosse o protagonismo de Tomé nós não ensinaríamos pras pessoas que só existe um caminho o único caminho o caminho de paz o caminho de felicidade o caminho da conquista da eternidade então foi diante da pergunta de Tomé como é que nós vamos senhor nós não sabemos para onde vai como podemos nós saber o caminho foi diante desse protagonismo que essa frase foi cunhada eu sou o caminho a verdade e a vida João 14 6 Tomé é o primeiro a quem é feita essa revelação Jesus é o caminho mas ela ainda é válida para você e para mim Jesus continua ainda hoje sendo o caminho a verdade e a vida e ele conta com você para continuar dizendo isso para todos aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade todas as vezes que nós ouvirmos ou lembrarmos que Jesus é o caminho a verdade e a vida certamente nós nos lembraremos de Tomé aleluia Jesus aleluia Jesus há homens como Tomé que agiam sem reservas diante de Deus esses homens ouçavam tocar na intimidade do rei Tomé mostrou para o Senhor nosso Deus que ele era um homem limitado isso fez com que um homem tradicionalmente conhecido como de pouca fé o homem bully entrasse na intimidade de Jesus compartilhasse da intimidade de Jesus revelasse ajudasse a revelar o caminho que leva para o céu e então foi diante dessa circunstância que Tomé respondeu meu Senhor meu Deus João 20 28 tu és o meu Senhor meu Deus João 20 29 Jesus deixa uma outra lição porque me vistos acreditasse felizes os que sem terem vistos crerão talvez você nunca veja as chagas talvez você nunca viva os milagres do Senhor nosso Deus mas a Bíblia diz que se você crer você será feliz amém então ore que é o tema da nossa administração dessa noite ore como se tudo dependesse de Deus nós vivemos da dependência do Senhor mas trabalhe como se tudo dependesse de você Tomé fez isso Tomé trabalhou muito na última passagem que ele aparece lá em João 21 2 Tomé deixa muito claro mais uma lição para nós ele mostra que a fé é fruto de um amadurecimento espiritual e a aparição de Jesus lá naquela pesca milagrosa lá no lago de Tiberias João 21 2 mostra algo maravilhoso Tomé é mencionado logo após o nome de Pedro isso é um sinal evidente da grande importância que Tomé passa a ter no âmbito das comunidades cristãs no seu tempo o nome de Tomé também vai aparecer na história e nos evangelhos apócrifos a história de Tomé ficou gravada a fé madura de Tomé permitiu que nós pudéssemos vivenciar muitos frutos apostólicos segundo a história segundo a história e mesmo segundo os evangelhos apócrifos Tomé evangelizou a Síria a Pérsia e a Índia veja bem evangelizou a Síria a Pérsia e a Índia Tomé foi um missionário Tomé alcançou as nações o testemunho dele a fé dele era uma fé matura e eu quero te questionar será que hoje quando alguém te chamar de Tomé a sua atitude vai ser a mesma de antes dessa administração eu espero que não que o exemplo de Tomé possa colaborar para edificar a sua fé em Jesus Cristo e que quando alguém te chamar de Tomé você possa esboçar um sorriso e agradecer ao Senhor que você se esforce dia após dia com oração e com muito trabalho para que nós possamos ser semelhantes a Tomé para que nós possamos frutificar pelo menos da mesma maneira que Tomé frutificou amém se essa palavra te enificou compartilhe abra uma sala ao longo da semana para que outras pessoas possam ser ricamente abençoadas deixe o seu testemunho tire frases que você que tocou em você que falou com você posta compartilhe provoque deixe as pessoas serem incomodadas por Jesus assim como nós somos e fomos incomodados por Tomé vamos orar Pai em nome de Jesus nós te louvamos nós bendizemos o teu santo nome muito obrigado muito obrigado a Deus porque o Senhor escolheu Tomé para caminhar ao seu lado e nós te pedimos a Deus que o Senhor levante Tomés dentro do meu ministério dentro do nosso ministério dentro das nossas igrejas que o Senhor levante Tomés entre as nações para que o teu reino seja glorificado em nome de Jesus Amém Amém muito obrigado pela sua presença que o Senhor te abençoe ricamente em nome de Jesus Aleluia Aleluia